Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim contar pra vocês como é que funciona aquele ônibus escolar amarelo que a gente vê nos filmes, nos desenhos, igualzinho aqui mesmo nos Estados Unidos. Bom, primeiramente esse ônibus é um ônibus gratuito, é um serviço gratuito que a cidade de Miami oferece para as crianças que frequentam escola pública, que moram numa distância de mais de duas milhas da escola. Vou mostrar pra vocês o caminho do nosso ônibus escolar. Eu tenho que andar pouco, mas tem que andar. A única grande diferença é que o ônibus não pega na frente da nossa casa. Eu tenho que ir até o ponto do ônibus. O ponto do ônibus é um ponto fictício, não existe um ponto de ônibus. De toda maneira, eu vou fazer uma tentativa. Até o final desse vídeo vocês vão ter a resposta se eu conseguir ou não. Eu vou ligar na central do ônibus e pedir pra eles alterarem a minha rota e passar na frente da minha casa, porque é caminho pra eles. Não custava nada fazer uma pequena alteração. Vou chorar minhas pitangas, falar que eu tô com um bebê pequena, que eu não tenho ninguém pra me ajudar. Vamos ver se cola, eu conto logo mais. É um caminho legal, né, Théo? O que você acha? A gente sempre fez esse caminho a pé. Só no inverno é que ia de carro e precisava mesmo. Hoje tá mó vento, né, filho? Caramba! Mas tá bom. Melhor do que enfiar todo mundo no carro, acreditem. Porque no comecinho, quando a Lia era pequena, bem pequenininha, né, filho? A gente tinha que ir de carro. E nossa, como é, filho? Como assim? Eu não queria que você pareça lá em casa, eu queria que você ficasse ali. Oxi! Por quê? Porque eu gosto. Ai, amor, eu te amo. Mas calma, não vamos sofrer antecipadamente. Então, quando eu fiz a inscrição do Théo, depois de fazer a parte da matrícula, eu fui lá na mocinha do ônibus fazer a devida solicitação. Uma coisa simples, você dá seu endereço, ela faz o requerimento, e o próprio site onde ela faz o cadastro, designa qual é o ponto de coleta da criança. A parada do ônibus é decidida pelo próprio site onde a pessoa da escola faz o requerimento. Já sai na hora onde vai ser o ponto do ônibus, onde você deve estar na hora para entregar a criança para aquela motorista. No ônibus que tem um número. Essa é a nossa referência, vamos esperar o nosso ônibus. A gente já até sabe. Um vira para a esquerda, o outro vira na farmácia, e depois é o nosso. Chegou, vamos lá. Aí o número do ônibus. Bom dia, Miss Ola, como você está? Bom. Tchau. E lá se foi. Para vocês entenderem melhor, esse é o papelzinho que eu recebo, que eu recebi. Aqui tem o nome dele, o meu endereço, aqui ó, stop location. Temos também school bus route, o dia do ônibus da entrega, da ida, e o ônibus da volta. É um ônibus para ir, um ônibus para voltar. E vejam bem que ele tem aqui, olha, o retorno de quarta-feira é diferente. Então, 20 minutinhos antes eu tenho que estar com o hotel lá. 15 minutos. Por quê? Porque às vezes ele chega um pouquinho antes, às vezes ele chega um pouquinho depois, mas às vezes ele chega antes e eu preciso estar lá para não perder o ônibus. Perder o ônibus, sinto muito, você tem que levar até a escola de carro, do jeito que for, porque o ônibus não volta. Importante que aqui, olha, tem o número do ônibus. Todos os ônibus têm um número, é importantíssimo decorar isso daqui. Todos esses números eu anotei num papelzinho, coloquei na mochila dele, para caso ele precisasse saber, certo? Então, eu já sei qual que é o nome, é sempre a mesma motorista, a não ser que dê algum probleminha que eu conto depois, que pode acontecer. E quero deixar você avisada de como proceder, caso mude o ônibus ou caso mude a motorista. É importante você saber de uma dica que eu vou dar a seguir. Tem duas coisas importantes para olhar no ônibus. Uma é se realmente é o número do seu ônibus, ali onde eu mostrei, porque já aconteceu do ônibus ter quebrado, estar variado, ou alguma troca que eles fazem, e eles mandam outro ônibus. Nesse caso, precisa anotar o número que seu filho entrou. Então, quando não é a mesma motorista, eu observo bem, eu anoto tudo, e ainda pergunto se o destino final é realmente a escola do TEL. Mas entendam a gravidade de você não anotar o número do ônibus. Acontece alguma coisa, Deus que me livre, seu filho não chega na escola. Você vai falar que ele entrou em que ônibus? Você vai ligar na central e vai falar assim, olha, meu filho entrou no ônibus. X, eu não vi o número? Que passou aqui na minha rua? Né? Então, é muito importante anotar o número do ônibus. Acho que eu já falei umas 50 vezes, mas... Eu sempre tive a dúvida de como era esse ônibus, e se ia alguém lá dentro, além da motorista. A resposta é sim. Vai a motorista, que é a mesma de sempre, pra ir, e a mesma de sempre pra voltar. Aquele ônibus é tipo dela, ou dele. E do lado, vai uma outra pessoa, um outro adulto. Tô esperando o TEL voltar. Quando ele volta, eu venho pegar ele no ônibus de carro, porque o sol aqui é tão forte, que não tem condição da gente andar nem 5 minutos. Aqui são 2 horas da tarde, é a hora que o ônibus dele tá chegando pra passar, e eu ponho a linha no carro e a gente vem. O que aconteceu, desde que o TEL entrou nos ônibus, é que, de quarta-feira, ele pegou um certo... Como eu posso dizer? Uma certa paura da volta de quarta-feira. Porque quarta-feira, a escola inteira sai no mesmo horário. Então, o ônibus dele, ela fica lá no final. Ele tem que andar, todo aquele monte de adolescente. Vai com a professora, tá? Mas, ele tem que andar por aquele monte de criança, até chegar no ônibus dele. E ele passou por um episódio não muito legal. Ups! Aí, a Lia acorda. E aí, no carro, é meio tenso. Então, eu pego o TEL na escola, porque ele não quis mais voltar de ônibus, e eu não ia forçar ele numa situação que ele não estivesse confortável. Eu tentei, eu argumentei, eu articulei, eu conversei, eu fiz de tudo. Eu fiz de tudo que tava dentro do meu alcance. Se ele chegou num ponto de todo dia ficar me perguntando com medo se era o dia daquela quarta-feira, que ele voltava com o número tal. Ô, meu Deus do céu! Se ele chegou a esse ponto, significa que realmente ele não tá confortável nessa situação. E a gente precisa respeitar, precisa entender. É criança, e criança também tem seus anseios, não é mesmo? Não é porque é criança que a gente tem que enfiar tudo goela abaixo. Ah, não. Vai, vai, porque vai. Não, eu vou pegar. É um caos também, porque daí eu tenho que ir com a Lia, tem fila. É quando a escola inteira vai, putz, é um caos. Mas eu vou, porque ele precisa que eu vá. Olha lá, vamos lá. Outro número. Olha, o ônibus coloca essa placa. Quando ele põe essa placa assim, nenhum carro pode passar. Nem na frente, nem atrás. Oh, meu Deus do céu! Obrigada, veja você! Oi, Bella! Oi, Bella! Oi, amor! Oi, mãe! Caramba, a Miss Johnson é muito legal, hein? Entra lá. Entra, entra, entra. Entra, filho. Vai! Olha lá. Enfia todo mundo de volta no carro. E aí? Tudo bem? Como é que foi seu dia? Bem. A Miss Johnson te deu tudo isso? Cara, ela é bem legal. Ela te dá sempre tantas coisas. Vamos comprar um presente pra ela? Então, tá bom. Filho, você chegou da escola, meu amor. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessas dicas, que tenha sido útil, ou que tenha sido no mínimo curioso e interessante. Se você gostou desse vídeo, olha que agora eu tô pedindo, hein? Se inscreve no canal, deixa seu likezinho, deixa um comentário, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.